Rádio Clube do Pará, PRC cinco limitada, onda média, ZYI quinhentos e trinta e dois, seiscentos e noventa kilohertz, quatrocentos e trinta e quatro ponto setenta e oito metros, onda tropical, ZYG trezentos e sessenta e dois, quatro mil oitocentos e oitenta e cinco kilohertz, sessenta e um ponto quarenta e um metros, Rádio Clube de Marabá, onda média, ZYI quinhentos e trinta e dois, setecentos e setenta kilohertz, Rádio Clube de Paragominas, onda média, ZYI quinhentos e quarenta e seis, seiscentos e setenta kilohertz, Rádio Clube de Maracanã, onda média, ZYI quinhentos e cinquenta, mil quinhentos e cinquenta kilohertz, emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil